Pessoal, na vida a gente tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter fé em Deus e acreditar. Tá vendo essa caminhonete aqui, ó? Pra quem me acompanha aí, sabe que eu tenho, né? Caminhonete pequena, que eu tenho estrada de trabalhar. Tenho 608, mas eu não dirijo. Pessoal, tem uns dois meses que eu tô namorando essa caminhonete. Doidinho pra comprar ela, né? Pessoal, e graças a Deus, né? Tá aqui, ó. Compre e paga, né? Carroceria de madeira, caminhonete a diesel, né? Então, pessoal, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar no sonho da gente, acreditar primeiramente em Deus e correr atrás, ir pra luta, pessoal. Porque isso aqui, ó, é uma conquista. Isso aqui é o meu trabalho aqui no dia a dia, ó. Tá vendo, ó? Caminhonete boa, graças a Deus, né? E é isso aí, pessoal. A gente tem que ter fé, tem que acreditar primeiramente em Deus e depois na gente. Lutar sempre com os pés no chão, né? E é isso aí, pessoal. Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe nossos sonhos. Que Deus abençoe nossos projetos. Que Deus abençoe a nossa família. Né? Isso aqui não é pra me engrandecer, não, pessoal. Isso aqui é porque quando a gente tem fé, quando a gente acredita e corre atrás, tudo é possível, né? Antes, pessoal, isso aqui era só um sonho. Hoje é realidade. Tá aqui no meu galpão, ó. Graças a Deus, né? Prontinho pra carregar de verdura mais tarde. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Deus abençoe nossas vidas, né?